Alô, Daniel, bebê do dia, feliz aniversário, este é o meu presente Aproveite o máximo, o máximo mesmo do teu dia, feliz aniversário, Daniel Tudo começou numa data como esta, toda a família feliz com a tua vinda Papai e mamã agradecendo a Deus pela benção, naquele dia a emoção era tanta E hoje tu colhes mais uma rosa no jardim da vida, esperamos que passes bem o teu dia Parabéns pra você, nesta data querida, tenha muita saúde, prosperidade também Parabéns pra você, nesta data tão linda, que o amor e a sorte acompanhei a sua vida Sucessos sucessivos, na tua caminhada, que tudo de bom vem em dobro Vem em dobro Sucessos sucessivos, na tua caminhada, que tudo de bom vem em dobro Vem em dobro Parabéns pra você, nesta data querida Tenha muita saúde, prosperidade também Parabéns pra você, nesta data querida, que o amor e a sorte acompanhei a sua vida Parabéns pra você, nesta data querida, que o amor e a sorte acompanhei a sua vida Vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro Sucessos sucessivos, na tua caminhada, que tudo de bom vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro Essa é a minha prenda Vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro Vem em dobro